Sabe o que constrói confiança? O tempo. E o Mufato Gourmet Aurora não para de evoluir pra você. Com o novo setor de flores, adega climatizada e açougue com especialistas, tecnologias como Shopping Go, sushi fresquinho e tudo aquilo que você gosta. Afinal, tempo traz confiança. E a gente pensa o tempo todo em você. Mufato Gourmet Aurora. Sempre aqui pra você. Tchau.